Buenas, meu povo! Tudo bem? Esse vídeo eu acho ele de suma importância porque vai ser uma maneira de nós economizarmos o nosso tempo tão precioso nessa pandemia. Então, aquele professor que já fez as suas planilhas de setembro e irá fazer as suas planilhas de outubro, para você não precisar estar criando tudo do zero, existe uma opção muito bacana que é a gente fazer uma cópia dessas planilhas de setembro e usá-las em outubro. Então, eu acho que é uma baita dica para você estar replicando essas planilhas e ganhando um preciosíssimo tempo. Para isso, percebam aqui que eu tenho várias pastas do meu Drive, e uma delas é as planilhas de setembro, as quais eu já enviei para a escola. Então, agora eu quero fazer as planilhas de outubro. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir em novo, eu estou aqui no meu Drive Educar, certo? Confere se está no Drive Educar certinho. Aí, a gente faz assim, estando aqui no meu Drive, vai em novo, pasta, clica ali em pasta, e aqui digitamos planilhas outubro. E eu coloco o meu nome também para a escola identificar que essa pastinha é minha. Criar. Muito bem, coloquei Criar, está aqui, planilhas de outubro, leomir. Eu vou abrir as minhas planilhas de setembro, e estão aqui elas. Eu arrasto o meu mouse, que nem a gente faz para selecionar um texto. Quando todas elas ficaram azuis, você clica, fica segurando o mouse clicado, e puxa. Clica aqui embaixo para poder selecionar tudo. Clica com o botão direito, em cima de qualquer uma das planilhas, depois de selecionada. Tem que cuidar para, ó, eu cliquei com o botão direito e continuou tudo azulzinho, tá? E vou clicar em fazer uma cópia. Ela vai fazer a cópia dos cinco arquivos, ó, copiando os cinco arquivos. Então, se você tem 20 turmas, ela vai fazer a cópia das 20 planilhas ao mesmo tempo. Então, essa é a sacada, não precisa copiar uma por uma. Você seleciona tudo e faz a cópia de todas elas de uma vez só. Quando o processo acabar, ele vai dar a mensagem aqui. Quer ver? Já vai aparecer. Copiou os cinco arquivos. Beleza. Agora eu vou olhar onde é que estão essas cópias. Elas estão aqui. Eu vou pegar aqui um pouquinho do lado, ó. Eu vou selecionar. Como é que eu posso selecionar as cinco? Eu vou ter que mover essas cópias lá para outubro. Então, eu cliquei numa. Eu vou segurar no shift. E vou ir descendo, ó. Perceberam que todas elas ficaram selecionadas. Vou clicar novamente com o botão direito. E vou vir em mover para. Quando eu clicar em mover para, vai abrir essa aba aqui, ó. Eu vou voltar. E vai parar aqui no meu driver. E aqui no meu driver eu vou achar a pastinha, ó. Planilhas outubro. Eu vou clicar duas vezes. Ele vai abrir. Ó. Estou planilha de outubro. Eu vou clicar em mover para. Vai aparecer uma mensagem. Você vai colocar mover. Viram que elas sumiram daqui? Pois bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o meu drive de novo. Vou clicar aqui no meu drive. Vou abrir planilhas de outubro. E estão aqui as cópias. Eu vou começar com o primeiro ano 30. Dou dois cliques nele. Vai abrir a planilha de outubro do primeiro ano 30. Só que aqui, ó. Ainda está escrito setembro. Então eu vou dar dois cliques aqui em cima. Em cima da palavra aqui. Dois cliques. Eu vou apagar essa cópia de. Porque eu não quero que vá cópia. E aqui onde está escrito setembro. Eu vou escrever outubro. Outubro. Aqui vai ficar tudo. Permanecer tudo igual. E aqui onde está escrito setembro. Eu vou mudar para outubro. E aqui eu vou ver o que eu trabalhei com eles. Começo preenchendo, então, a minha planilha. Aqui eu disse função constante afim. Na verdade, eu não trabalhei mais função constante afim. Estou trabalhando agora função quadrática. Então eu vou procurar aqui onde está a função quadrática. Se é que ela está por aqui. Deve estar por aqui. Função constante afim. Conjunto, conjunto, né. Então, na verdade, depois que você fez a cópia. Você só precisa, aqui, função quadrática. Você precisa vir aqui e alterar os objetos de conhecimento, né. Que são os... Porque muda de um mês para o outro. Se permaneceu igual, você deixa tudo igual. Aqui onde vêm as estratégias. Isso aqui provavelmente você vai deixar tudo meio parecido. Alguma coisa que você mudar, você vai alterar aqui. Você vai ter que alterar a parte das devolutivas. Porque talvez agora vai ser 20 alunos que vão me devolver. Talvez seja menos ou mais alunos. A bibliografia, se você já utiliza o livro digital, por exemplo. Eu não vou precisar mudar. Eu só vou precisar mudar esse link do vídeo. Que eu vou dar outros vídeos para eles. Então fica bem mais fácil de fazer. Terminou? Fecha. E ela já vai estar renomeada. Vai para a próxima. Faz a alteração delas. E faz o mesmo procedimento de enviar. Então isso aqui vai economizar um tempão. Imagina você tem que vir de novo. Uma por uma tem que criar. Isso dá trabalho. Então a gente tem que achar maneiras de otimizar o tempo. Tem outras opções de fazer isso. Essa é uma alternativa. Uma situação que eu acho legal. Quem quiser compartilhar outras formas. Também estou aberto a opiniões e sugestões. Um abraço pessoal.